E para encerrar a imagem de um meteoro explosivo que foi visto nas proximidades da divisa do Paraná com Santa Catarina. Olha a imagem aí, o fenômeno foi registrado ontem por volta das 10 horas da noite. O meteoro explosivo pode ser visto a olho nu nas regiões onde o céu não estava nublado. A velocidade observada foi de 82 mil quilômetros por hora. O meteoro explosivo é conhecido por bólido. E quando o meteoro explode, ele causa uma mudança repentina na intensidade do brilho. E é isso que a gente viu aqui, bela imagem do nosso universo. E assim a gente encerra o Rick Notícias Noite de hoje. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.